O que o meu aboadão, eu lhe amei divisa O que o meu aboadão, eu lhe amei divisa O que o meu aboadão, eu lhe amei divisa O que o meu aboadão, eu lhe amei divisa O que o meu aboadão, eu lhe amei divisa O que o meu aboadão, eu lhe amei divisa O que o meu aboadão, eu lhe amei divisa O que o meu aboadão, eu lhe amei divisa O que o meu aboadão, eu lhe amei divisa O que o meu aboadão, eu lhe amei divisa O que o meu aboadão, eu lhe amei divisa O que o meu aboadão, eu lhe amei divisa O que o meu aboadão, eu lhe amei divisa